E agora que eu já mostrei todas as opções da sala, vamos ver como fazer uma transmissão a partir do RNP. Basta estar como moderador, clicar no botão de ações, selecionar transmitir sessão. Na transmissão nós temos duas opções, transmitir para o site do Eduplay, que já vai abrir automaticamente na sua conta, você só precisa fazer login e autorizar. Ou transmitir para sites que tem padrão RNP, como Facebook e YouTube. Caso você vá transmitir para o Eduplay, você pode mandar todos os novos entrantes na sala para o Eduplay. Eles não vão tocar a campainha aqui na sala e já vão direto para a transmissão lá no Eduplay. Vou mostrar como funciona. Você clica em Eduplay, faz o seu login institucional, seleciona a instituição, faz o seu login, aceita. E autoriza a transmissão. Espera conectar. Quando conectar na sua sala principal vai aparecer o link para a transmissão. Você pode copiar. Essa janela você já pode fechar. Lá no Eduplay, a transmissão vai aparecer desse jeito. Depois de 30 segundos, mais ou menos, que você estiver transmitindo, a sua sala vai aparecer aqui. É mais ou menos o mesmo delay que temos para o YouTube. Voltando para a sala principal. Você vê que as pessoas veem apenas essa parte escura da tela. O bate-papo e a lista de participantes não é transmitida. Seus espectadores vão ver essa tela. E vão poder interagir com a sala por aqui. A pessoa que estiver na transmissão vai poder ajustar o volume e colocar em tela inteira. Apenas isso. Vou fechar. Pode ver que a sala ainda está sendo transmitida. Aparece esse robôzinho na lista de participantes. Para encerrar a transmissão, você clica no mais. Transmitir sessão. E encerrar. Automaticamente vai encerrar daqui a 30 segundos lá no Eduplay. Agora eu vou mostrar como transmitir para o YouTube. No YouTube, você vai criar uma transmissão. Eu costumo agendar todas as minhas transmissões. Eu clico aqui em gerenciar. Programar uma transmissão. Digito o título. Seleciono. Se ela vai ficar não listada, pública ou privada. Categoria. Horário do começo da transmissão. Data. Não é conteúdo para crianças. E criar transmissão. Quando eu crio a transmissão. Eu posso selecionar o tipo de chave da transmissão. Vou criar uma nova chave. O padrão do protocolo de streaming. Vou manter RTMP para poder transmitir pelo RNP. E vou criar a chave. E vou criar a chave. Criada essa chave. Eu posso redefinir na hora que eu quiser. Eu posso redefinir na hora que eu quiser. Que é só para essa transmissão. Eu vou copiar a URL de streaming. De volta à sala. Eu vou clicar em transmitir a sessão. Protocolo RTMP. Vou colar. Depois eu volto no YouTube. Vou copiar a chave que eu acabei de criar. Volto para a sala. E vou colar a chave aqui. Colada a chave. Eu posso clicar em iniciar. Está conectando. É só aguardar. Quando começar a transmissão no YouTube. O YouTube vai mostrar como está a sua conexão. Aqui a integridade da transmissão. Ele vai mostrar se tem algum erro ou não. E mais ou menos 30 segundos depois. Porque essa transmissão é normal. Eu vou poder ver a transmissão lá no YouTube. Quando o evento começar. Eu só preciso clicar em transmitir ao vivo. As pessoas já vão ver a transmissão na tela delas lá no YouTube. De volta à sala. Vocês vão ver que o robôzinho de streaming já está indicado aqui na sala. Essa é a principal vantagem do RNP para quem vai fazer uma transmissão. Ou quer salvar suas aulas direto no YouTube. O professor pode transmitir suas aulas direto para o canal dele no YouTube. Deixar elas não listadas. Ou privadas. Ou públicas. E disponibilizar para as pessoas que ele quiser. Para encerrar a transmissão para o YouTube. Clique em transmitir sessão. Cancelar. O YouTube vai mostrar que não há dados tendo recebidos. E você já vai poder encerrar a transmissão. Pronto. Já está salvo no YouTube. Só esperar processar. É muito simples fazer transmissões aqui pelo RNP. Não esqueçam de verificar a qualidade da transmissão. Ficar monitorando no YouTube. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer transmissão utilizando o software livre. O software que eu vou mostrar para vocês é o OBS Studio. Essa é a interface do OBS. E é muito simples programar uma transmissão pelo OBS. Da mesma forma que na sala do RNP. Você vai ter que programar. Em configurações. A sua transmissão. Para onde você vai fazer a transmissão. Por exemplo, para o YouTube. Para o Facebook. Vai copiar a mesma chave lá no YouTube. Da transmissão. E vai colar nesse local. Vai dar OK. Já está pronto. Para começar a transmissão. Você só tem que criar uma cena. Para criar cenas. Você clica em adicionar. Escreve o nome da cena. Aperta Enter. Depois você vai selecionar o que vai compor essa cena. Por exemplo, uma captura de tela. Uma captura de janela. Eu posso selecionar a captura de janela. E... Escrever o nome. Selecionar. Qual janela eu quero que seja mostrada. Aperta OK. Vocês estão vendo que ela não condiz com o tamanho. Aqui da janela do meu OBS. OBS. Eu vou clicar com o botão direito. Transformar. Ajustar a tela. E pronto. Minha sala do RNP já está totalmente pronta para ser transmitida. Eu posso redimensionar. E apertando a tecla Alt. Eu posso cortar. O que eu não quero que apareça na transmissão. Por exemplo. Se eu quiser que fique igual a transmissão lá para o YouTube. Pronto. Apertando o Alt. Ele corta o que eu não quero. Quando a tela estiver pronta. Eu só preciso clicar em iniciar a transmissão. O OBS também serve para fazer gravações de tela. Foi o que eu utilizei para gravar as telas. Para essas aulas. E ele tem o modo estúdio. Você pode modificar a cena. E depois clicar em transição. Para ela aparecer na transmissão. Agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Como fazer uma transmissão do Teams. Utilizando o OBS Studio. Você vai criar sua cena. Vai clicar no mais. Eu vou capturar a tela inteira do Teams. O meu Teams já está aberto. Na tela inteira. Vou clicar em OK. Botão direito. Transformar. Ajustar a tela. Vou cortar essa parte de baixo. Que eu não quero. Vou apertar o Alt. Vou cortar essa parte de baixo. Que eu não quero que apareça na transmissão. Essa parte de cima. Que eu não quero que apareça na transmissão. E vou clicar em Reunir agora. Vou colocar a sala em tela inteira. Ingrassei. E pronto. Já posso começar. Tanto a gravar. Quanto transmitir. A sala. Do Teams. Se eu for fazer uma live. Eu vou nas configurações. De transmissão. Seleciono para onde eu vou transmitir. Coloco a chave. E inicio a transmissão. Aguardo aparecer no YouTube. Inicio. E pronto. No mais é só interagir com a sala do jeito normal. Vou então ver a transmissão. E o mesmo aplicativo. Ainda posso utilizar para gravar o Teams. Da maneira como eu vejo na minha tela. Basicamente. É assim que se faz uma transmissão para o YouTube. Não esqueça de ficar monitorando a qualidade da transmissão. Até logo. No mais é só interagir com a sala do jeito normal. Não esqueça de ficar monitorando a qualidade da transmissão. Não esqueça de ficar monitorando a qualidade da transmissão. Não esqueça de ficar monitorando a qualidade da transmissão.